Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série sobre conversores utilizando o 555. Nos dois vídeos anteriores, nós falamos sobre o conversor Buck, é aquele conversor que diminui a tensão. Hoje nós vamos falar do conversor Boost, aquele que aumenta a tensão, utilizando o mesmo CI, o 555. A gente vai ver aqui nesse simulador que se chama Faustad, a gente já falou desse simulador, um simulador em Java, que está disponível na internet, um simulador bem fácil, é um online, não precisa nem você se cadastrar nem nada, é só entrar na página lá e começar a usar. Aqui na descrição do vídeo tem um link dele. Mas antes, pessoal, de eu mostrar pra vocês como funciona esse circuito, dá uma olhadinha no primeiro link aí na descrição do vídeo, onde você tem as nossas promoções, você pode adquirir todos os cursos e todos os ebooks da Burgos Eletrônica por um preço bem bacana. E também cada coleção dessa que você adquirir, você ganha um número pra concorrer ao sorteio que vamos ter aqui no canal, dia 18 de março. Nós vamos sortear fonte de bancada, multímetros, multímetro pra SMD, todas essas ferramentas aí. Tá, pessoal? Então aproveita aqui a promoção. Se você não comprou ainda, se você já comprou aquela outra promoção do todos os cursos da Burgos Eletrônica, você também vai participar dessa promoção, desse sorteio. Tá bom, pessoal? Quem não comprou, aproveita aí pra comprar. Quem já comprou, compra também os ebooks e ganha outro número pra participar. Se você tá aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo à Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações pra você ser informado dos cursos, vídeos, lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal e nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusiva para os meus queridos patrões. Você que já ajuda o canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aos membros, meus queridos patrões, vão lá na área de membros na aba comunidades. Você vai ter um preço super legal pra essas coleções que estão aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Vai lá, que lá o preço tá melhor para os meus queridos patrões. Tá bom, pessoal? Bom, então aqui, pessoal, nós vamos ver como é que funciona o 555. Eu já havia explicado que, baseado na carga e descarga desse capacitor, ele gera uma onda quadrada que vai chavear esse MOSFET em série com essa bobina. E aqui, no meio deles, nós temos esse diodo que vai carregar esse capacitor. Então, aqui no gate do MOSFET, quando a onda quadrada tá em nível baixo, aliás, tá em nível alto, ele conduz, passa a corrente por ele, pela bobina, a bobina cria um campo magnético e armazena energia. Quando o gate tá zero, o MOSFET corta, o campo magnético encolhe, gera uma tensão na bobina que se soma com a alimentação de 12 volts. E a soma dessas tensões é retificada, filtrada e vai alimentar a carga. Então, a tensão que vai alimentar a carga vai ser maior do que 12 volts, que vai ser a soma dos 12 com a tensão da bobina. O cicloativo. O cicloativo também influi na tensão que vai ser armazenada pela bobina e na tensão de saída. Nós temos aqui na saída da fonte um circuitinho que controla esse transistor aqui, como eu mostrei na outra aula, e que vai controlar o pino 5 do integrado, ajustando dessa forma o cicloativo dele. Então, pessoal, vamos colocar ele pra funcionar agora. Nós vamos pegar a tensão que sai aqui e a forma de onda que sai aqui. Ligando. Nós temos a tensão na saída, a forma de onda. Bom, aqui nós temos a tensão em torno de 19 volts, mas a tensão vai diminuir, ela vai se ajustar ao valor correto, porque o tempo do simulador não é o mesmo do tempo nosso. Mas aqui vai ter uma tensão maior do que aqui. E aqui nós temos, nesse ponto, a onda quadrada, que é essa aqui. Olhem o cicloativo. O cicloativo não está tão... Está mais ou menos 50%. Então, olhem quando a gente gerar o potenciômetro pra direita. O cicloativo diminui, tá vendo? Fica mais estreito. Ficando mais estreito, o transistor vai conduzir menos tempo, vai armazenar menos energia na bobina, e menor vai ser a tensão aqui na saída. Por outro lado, se a gente tirar o potenciômetro na outra direção, pra cá, o cicloativo fica maior, tá vendo? O transistor mais tempo conduzindo, armazena mais energia na bobina, e maior a tensão aqui na saída. Então a gente pode controlar o cicloativo girando esse potenciômetro. Gira um potenciômetro. Ele vai controlar o transistor, que vai controlar a tensão aqui. Quanto maior a tensão nesse pino, maior o cicloativo. Quanto menor a tensão, menor é o cicloativo. Então esse circuitinho aqui serve não só pra você controlar a tensão, como também pra estabilizar a tensão uma vez que você controlou. Porque qualquer variação de tensão vai produzir uma variação de corrente no transistor, uma variação de tensão, e ele vai corrigir o PWM pra corrigir a tensão aqui na saída. Então é assim que funciona o conversor Step Up. Agora, pessoal, na próxima aula, a gente vai montar esse circuito na protoboard também, pra gente ver na prática como é que ele funciona. Tá bom? Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, sejando o caso nos comentários. Esse simulador está na descrição do vídeo, mas é Faustádio o nome dele, é fácil de achar. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Aproveitem as promoções aqui na descrição e nos vemos na próxima aula.